Nós estamos direto aqui do parque rodoviário, onde uma tragédia se abateu na noite de ontem, depois que o muro de um clube particular acabou rompendo e uma lagoa que havia lá dentro, que se formou, arrastou tudo. A situação que a gente observa, já finalizando a notícia da manhã, essa aqui é as famílias tentando resgatar o pouco do que restou, quem conseguiu tirar alguma coisa, algumas roupas, os móveis foram completamente destruídos, as equipes da prefeitura também já estão aqui no local tentando retirar a lama das ruas, porque vários quarteirões, a situação é a mesma, mais de 90 famílias pelo menos foram atingidas, 3 mortos confirmados, uma senhora de aproximadamente 50 anos, a criança, o Josiel, de menos de 4 anos de idade e o presidente da associação de moradores, um idoso. As autoridades também já estão no local e é uma preocupação neste momento também, porque começa novamente a chuviscar e tem previsão de mais chuva para hoje. Nádia? Exatamente, Gorete, volta a chover, volta a chover nesse momento aqui no parque rodoviário, na zona sul de Teresina, onde se abateu essa tragédia na noite desta quinta-feira. A Gorete já falou das equipes da prefeitura, as equipes de limpeza já estão no local, são 90 homens trabalhando para ajudar as famílias a limpar toda essa lama, os entulhos, o que sobrou das casas, tijolos, telha, madeira, animais que se perderam no meio do caminho, muita coisa ainda para ser tirada daqui, absolutamente tudo, na verdade, que foi perdido por essas famílias. Muitos remédios precisam ser trazidos para cá também, porque algumas pessoas idosas foram atingidas, estão precisando de medicação para hipertensão, para colesterol, remédios de uso contínuo que se perderam nessa enxurrada e que precisam ser repostos para essas famílias. As equipes de assistência social também estão fazendo esse levantamento das necessidades mais urgentes das pessoas atingidas. E durante toda a nossa programação aqui na TV Cidade Verde, no Cidade Verde.com, na Rádio Cidade Verde, você vai ter a cobertura completa dessa tragédia da cidade de Teresina nesse inverno de 2019, que não será esquecido por ninguém. Três pessoas mortas, cerca de 90 famílias atingidas, mais de 30 casas completamente destruídas depois do rompimento dessa lagoa que estava dentro de um muro, dentro de um clube abandonado, sustentada por um muro que se rompeu e a água acabou arrastando tudo. As responsabilidades precisam e vão ser apuradas pela Prefeitura de Teresina. E nós acompanhamos hoje aqui, nessa edição especial do Notícia da Manhã, o drama dessas famílias. E você acompanha na nossa programação a cobertura completa. A gente volta na segunda-feira com a nova edição do Notícia da Manhã. E você acompanha na nossa programação a cobertura completa. E você acompanha na nossa programação a cobertura completa. E você acompanha na nossa programação a cobertura completa.